E aí meus amigos beleza? Beleza! Estamos aí com esse gradiente S126, ok? Esse S126, ele é um década de 80, o cliente me trouxe aqui com o primeiro defeito, o patente do rolo pressor quebrado, cabeçote, ele está usado, claro, mas se você ver bem em detalhes ele não está gasto, os gapes de leitura são um pouco oxidados, mas o que uma listinha aí 1500 de grão, pode fazer um polimento novamente, dar uma desmagnetizada e trazer de volta a vida e se deve, quero que você me acompanhe aí no meu canal no YouTube fazendo esta restauração, aguarde um pouquinho que eu vou abrir ele e vendo aqui ó, precisa colocar a iluminação do canal LEFT, está apagadona, vou botar LED? Não! Vou botar incandescente mesmo porque é o charme do vintage brasileiro, ok? Olhando aqui pessoal, não estou mais com a iluminação do flash, ok? Mas eu estou vendo aqui, o aparelho está todo original, então aqui, pelo tempo, né? Não adianta eu fazer uma limpeza, regularizar alguns pontos no deck mecânica e entregar o equipamento para o cliente, não, tá? Porque eu faço testes e rígidos no deck, mesmo que a reprodução está perfeita, gravação também tem que estar perfeita, ok? Geralmente um VPP de saída, um VPP de entrada e ele tem que ter uma perda aí no máximo 20%, eu não aceito perdas muito bruscas ou o áudio muito abafado, ok? Mas é um bom deck, tá? Estou vendo aqui a Correia, Correia parece que, ah mas isso daqui é que está antigo, coisa e tal, mas se você olhar a Correia, ele está tendo uma certa pressão aqui, ok? Ele não adianta gente, eu só troco a Correia ou quando ela está esgarçada, esfarelando, ok? Ou quando ela, ela está muito frouxa no aparelho, ok? Aí eu troco, mas essa daqui não precisa ser meio que trocada, tá? Porque ela está tendo uma certa pressão e outra coisa, não adianta colocar é Correia muito enforcada, porque quem vai sofrer é o motor, então o motor ele vai começar a consumir uma amperagem fenomenal pode até variar a própria rotação, mas estou vendo aqui que esse deck ele já deve ter sido trocado essa Correia, tá? Olhando mais a frente aqui, né? Ele está quebrado o batente do rolo pressão, esse rolo pressão de pino fino, ele vai ser trocado isso tem como consertar, é um batentezinho ali que se quebra, eu utilizo um batentezinho de parafuso que cabe direitinho lá e pegue e dá aperto, né? Está com um probleminha, mesmo que eu estou com um pause aqui acionado, o rolo, tá? O rolo aqui, ele roda o counter, ok? Mas não está rodando o rolo da fita Até o colo pressão está rodando lá, todo sujo, né? Mas está rodando, mas aqui não está rodando E eu estou sentindo aqui, ó, vamos ver 44, também não vai, vai com uma certa dificuldade Então, vou dar uma olhada, você está tendo um encosto entre a polia do do carretel, a polia que geralmente é tudo fica em cima do capstan Tá vendo? A mecânica, ela está sendo acionada Mas nesse caso, está muito pesado Aí você fala, pô, mas será que não precisa trocar a correia? Mas eu estou sentindo um pouco de peso nesse carretel, ok? Mas temos aqui correias de vários tamanhos, né? Vários modelos E a gente pode ver se tem alguma correia plana que bate com essas medidas Mas parece que é uma correia plana da série Polyvox, né? Porque a largura é 4, 4 milímetros, largura, não é espessura, largura, né? E tem que ver só o tamanho, ok? Mas é isso, pessoal Acompanhe os meus canais aí Meu canal não Acompanhe o canal Se inscreve Que é super importante E acompanhe as atualizações, ok? É isso A Gen Informática Eletrônica do Som Vintage ao Notebook Agradece a sua visualização Muito obrigado E aí E aí